Pessoal, tudo bem? Hoje um estudo rápido, mas muito interessante, que eu vou estar deixando aqui na descrição, que é tentando correlacionar pessoas que utilizam da dieta vegetariana ou vegana com sintomas depressivos. Então, o que o estudo achou? Que os homens vegetarianos ou veganos, principalmente do sexo masculino, tinham mais chance de desenvolver depressão. Foram analisados 10 mil pacientes e esses que foram os achados. Você ajustou para algumas outras variáveis, por exemplo, aonde ele morava, a condição socioeconômica, tiveram vários ajustes, porém, não teve um controle muito rígido do que a pessoa estava comendo de fato nesse estudo. Lógico que foi garantido pela própria pessoa que ela não estava se alimentando de carne e produtos animais, no entanto, não teve nada que comprovasse o fato dela estar ou não utilizando. Os próprios autores do estudo correlacionam esses sintomas mais depressivos com um déficit tanto de ferro quanto da vitamina B12, que a gente sabe que aquelas dietas vegetarianas pobres, ou seja, que não diversificam muitos alimentos dentro daquelas opções vegetarianas, de fato, têm carência em alguns nutrientes. É uma dieta que se discute muito, você tem benefícios, tem muitos estudos demonstrando benefício cardíaco, alguns benefícios, mas é uma dieta que é de suma importância você variar muito e ter uma diversificação muito forte para estar conseguindo todos os nutrientes necessários. Tudo bem, pessoal? Então esse foi o achado do estudo, eu vou estar deixando aqui embaixo. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima. Obrigado, viu?